Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo, se nós não somos bem Assim, é tudo real As minhas mentiras E a mim não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Com os meus defeitos Ou de algum medo normal Será que você é nada que eu penso Também se não for Não faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno No nosso amor e ódio eterno No nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer